Vamos para a nossa próxima pauta por aqui, agora no Boletim Rede Guesla, que é a questão das novelas, as novelas da Globo. Para quem não viu, a Globo emitiu um vídeo aí, uma chamada de quase 3 minutos nas últimas semanas, com a Regina Cazé narrando a volta de Amor de Mãe e explicando como é que estão sendo feitas as próximas novelas da Globo. Salve-se quem puder, também está voltando agora na programação, já está voltando desde o início, e aí sim depois vai aparecer a fase final da novela, lembrando que era uma novela que tinha só 50 capítulos quando foi interrompida pela questão da pandemia, e depois a gente vai ter a continuidade com o Quanto Mais Vida Melhor, que está sendo produzida para o horário das 7 também. A novela da Alicia Manzo, que é um lugar ao sol, né, Nobody, está vindo agora depois de Império, a princípio. Império vai ser reprisada depois de Amor de Mãe, e Um Lugar ao Sol, da Alicia Manzo, que é com o Cauã Raymond, da frente do elenco, vai vir logo depois, a princípio, dependendo de como a situação da pandemia continuar. Lembrando que Um Lugar ao Sol é uma trama que o Cauã Raymond protagoniza como gêmeos, né, ele tem dois personagens aí centrais. Vendo na própria chamada, bem interessante o tamanho do trabalho que está sendo feito, principalmente para cenas de proximidade do Cauã Raymond com ele mesmo. Então tem cenas muito boas, muito convincentes ali de gêmeos. Porque é uma tradição da TV brasileira, né, essa questão de gêmeos nas novelas, mas sempre tem aquela situação de, ah, de plano e contra plano, a gente lembra de Tony Ramos em Baila Comigo, que era plano e contra plano, uma ou outra cena lá no meio da novela que apareciam os dois juntos e próximos, né. Dando um abraço, um dublê e tudo mais. E agora com computação gráfica fica mais fácil fazer algumas coisas nesse sentido. Então a Globo está trabalhando nisso. Também a gente tem o próprio vídeo da estreia de Pantanal como certa para o final desse ano ou início do ano que vem, dependendo mais uma vez das condições da pandemia. De toda forma, a gente vai acompanhar isso porque a Globo está fazendo um novo trabalho, que é deixar as novelas 100% prontas antes de irem ao ar. Isso é um risco, por um lado, pela questão de audiência. Se tem algum núcleo que não agrada, as pessoas fazem grupos de discussão e a Globo consegue contornar a situação. E nesse novo cenário, acho mais difícil isso acontecer, né. Porque a gente vai ter novelas praticamente totalmente gravadas para conseguir ter essa frente de episódios, ter essa frente de capítulos. Lembrando que as novelas ainda são um dos carros-chefes da Globo, né. A Globo exporta muita novela. É um horário que sempre dá audiência. As reprises de novela estão dando audiências acima de 30 pontos, o que hoje é um índice ótimo, né, para qualquer emissora. O padrão Globo até é um pouco baixo, mas ainda assim está dando muito certo. com as próprias reprises. Então é um produto que a Globo precisa continuar investindo e que vai tentar aí conjugar com a situação que a gente está vivendo o que vai ser possível de fazer daqui para frente, né. Então a gente vai continuar de olho nisso.